Música 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 Que o Senhor possa usar a mão de cada pessoa Para que venha transmitir O que a gente quer transmitir A pessoa escreve em nome de Jesus Amém Música Música O inimigo se aproxima Adore 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 Adorado Música Música Se aproxima Adore 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 Vá adorando Música Música Adore que tudo volta pra lugar Adore que a guerra já vai acabar Resista ao inimigo Música Adore Adore que tudo volta pra lugar Adore que a guerra já vai acabar Resista ao inimigo Música Oi, oi meus guerreiros, a paz do Senhor Jesus Gente, finalizamos mais um dia de gravação Começamos hoje às 5 da manhã Estamos finalizando agora às 6 da tarde, 18 horas E gente, o clipe tá lindo, o louvor tá muito forte Cheio da presença de Deus Esse louvor fala e mostra Que o segredo pra vencer uma guerra Não mudou O segredo continua sendo a oração Joelhos dobrados Pode ter arma mais poderosa que for Mas o segredo é a oração A oração é mais forte do que tudo Vem aí, cheiro de guerra Sabe por quê? A MK não para Está chegando Música 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 Música